E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos tentar tentar jogar um jogo recomendado para nosso amigo Alan do virtual gameplay de detonado que é o bonanza bros vamos ver aqui eu não conheço o jogo não sei como é que funciona de um player tem que achar duas maletas um disquete mais algum bagulho vamos ver o que eu tenho que falar o moleque pula também é que ele dá tirinho olha ali rapaz eu matei o policial é eu não matei não ele só ele só dá uma dormidinha ai eu tenho cuidado para não ser preso onde é que a tira nossa tem muito guarda aqui embaixo tem que cuidar os guardinhas aqui levanta levanta o guardinha alguma coisa eu peguei será que eu tenho que sair vai 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 tá deixa eu ver se tá se eu tô correto na testa testa olha eu tenho disquete que eu tenho que achar tudo uma vez só tá aí eu consigo me esconder eu não sei se eles a rapaz peraí tem aquele tem aquele tem aquele aquele tem aquele aquele outro ali ai não consigo ó droga tem um cara é aquele que tem o escudinho Ah, desce Ah, tá, peraí Boa Cara, tem um cara de escudinho ali Será que ele vira de costa? Aí, se ele virar de costa eu consigo acertar ele Sobe, aí Ah, também tiro, morri, não acredito Nossa, e um tiro saiu a morrer Aí Acho que já tinha morrido Tá, vamos lá Tem alarme tocando ali Ah, eu tenho que pegar esse outro aqui, peraí Ah, não, acabou o tempo Nossa, tem tempo ainda Deixa eu dar uma aumentadinha no volume pra ouvir Como é que é o joguinho Game over, tá, vamos começar de novo Eu achei legal essa dinâmica de ter que roubar uns bagulhetes Tá, vamos dar start Vamos roubar Temos que ir na rapidez aqui Vamos cuidar aqui Aí, quando virou o cara do escudinho, vai Ah, não Levanta, boneco Não posso esquecer esses bagulho Eles dão um tirinho Rapaz, não posso ficar rateando Tem dois bagulhete pra roubar lá em cima ainda Ai Direito de costa, direito de costa Ah, não Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Peguei os item O que que eu faço? Eu tenho que voltar Consegui Ai, o que que eu faço? Ah, não Eu saí de lá em cima Droga Me dei mal Aí Vai ter que dar tiro nos Tem que dar tiro nos guardinhas Rapaz, tá doido Não, também tiro um rito Ah, deu bem Tá, peraí Agora eu já entendi Como é que é os bagulhete Tem que ir pra saída Saída é lá em cima Fiquei Boca abertando Agora eu entendi Vamos lá Ah, era pra subir Bonequinho Ele é muito lerdo Vai, 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 vai Eu preciso que esse cara vire pra lá Ah, rapaz Vira pra lá Vira pra lá Aí, vai, 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 caminho Aí, saída, 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 saída Viu? Ah, moleque Consegui Ah, vem o Indirigível aqui Me resgata Boa Agora é o 2 A mansão dos milionários Duas maletas Barrinhas de ouro E um Será, parece um diploma Um certificado De alguma coisa Aí Aquilo ali faz barulho Não, ele não Demora pra pular É, ele não Pula o suficiente Pra fugir da Tá Esses aqui Eu ainda consigo Essa aqui tem uma portinha Será que abre? Ah, ele defende, malandro Ah, tá doido Ele desceu a escada Oh, vale isso Tá, peraí Quem me avisou Que ele desceu a escada Poxa Não, vamos Vamos mais um Vamos mais um Não sei quantos Quantos continue eu tenho Não sei se é Ah, não Tá lá em cima Um continue aí Num crédito Acho que daqui Ele não me vê Aí, virou Ah, tem coisas pra roubar Lá embaixo Ah, eu morri Bom que eu Dei uma morrida Aqui O cara Já saiu da minha cola Beleza Tem um item Ah, não Tá Eu devia ter ficado Mais atento No mapa Eu tenho um item Lá embaixo Pra pegar Lá no final Ah, não Ah, isso aqui Me dá de cacetete Pula É, eu morri Tá Vamos de novo Vamos de novo Tem um crédito ainda Perto de start Vai Ae, Bonanza Bros O cara achei bem bacaninha A dinâmica do jogo O cara tá ali ainda Que saco Pode que ia ser difícil Olha E agora Ah, o cara Me deu uma caceta Nada Você vai tomar banho Rapaz Aqui não sabe Puts Agora o resto Tá lá no outro prédio Mas eu tenho dois minutos Pra fazer as coisas Eu tenho que deixar Esse aqui vir O de baixo Não tá me enxergando Aí Eu tenho que dar Tears Do buraco Aí Rapaz Oh, sério Ah, não posso sair Eu não tenho Tesouro suficiente Ele tá tomando dano Esse aqui era tipo Um chefinho Tem um item lá embaixo Ainda Vai pegar Eita Tem gente aqui Eita Lásqueda Ai, caramba Ah, vai acabar meu tempo Ah, droga Aê Ah, cadê Volta, volta, volta Sobe, moleque Aí, moleque Conseguimos Ah, fase 2 A mansão dos milionários A gente é bandido Rapaz Agora vamos no cassino Bonanza Bros Aqui A recomendação Do nosso amigo Alan Do Virtual Gameplays E detonados Não esqueçam Passando o cara dele Vem aquela força Esse cara da bomba Aqui Eu posso dar Muita brecha Pra ele Porque ele é grande Eita Eita Lásqueda Ah, pior que tem coisa lá embaixo Ah, mas eu posso descer por aqui Tá Tem coisa aqui em cima Tem coisa aqui na frente Olé Olé Dibra, dibra Ai, ai Ai, não, não, não Nossa, tomei uma porrada Agora Vai Pega aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui em cima Eita Ah, demorou pra vir Ah, levanta Levanta, pega Sobe, sobe ali Sobe ali Pega aquele bagulho Ele não pega Ah, não Fiquei tentando pegar Aquele treco ali Game over de vez Será Ah, game over de vez Mas tá aí pessoal Foi um tiro a gosto Espero que vocês tenham curtido Bonanza Bros Recomendação do nosso amigo Alan Virtual Gameplays Eletronados Muito obrigado Querem me recomendar jogos Manda aí nos comentários Que eu vou testando Os jogos antigões Que vocês conhecem Certo Muito obrigado pela atenção pessoal E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri